E aí, nação tricolor, olha o locutor chegando pra trazer as notícias do Bahia, as últimas notícias, meus amigos. Pedindo já o seu gostei pra você não esquecer e já entrando com notícia, porque aqui o desafio é a rapidez. Conseguir passar o máximo de notícia em menos tempo pra você. Bom, vou começar falando de um assunto que falei mais cedo, de Daniel Alves, que ele acabou sendo detido hoje pelo assunto de assédio e tal. Aquela coisa braba lá. E aí vai responder. E aí o Estadão hoje replicou um jornal espanhol, o Estado de São Paulo, o jornal daqui, replicou um jornal espanhol dizendo Daniel Alves, entre aspas, trancou, bateu e estuou uma mulher no banheiro de boate. Então essa é a acusação, é por isso que ele não, segundo a informação que recebemos, eu passei mais cedo, e que foi divulgada amplamente. O City teria desistido do jogador por causa desse processo, isso que aconteceu ali na virada do ano, viu? Vamos pra frente, próximo assunto, rapidinho. Olha só, o Bahia vai aderir à Libra. Já aderiu, né? Já emitiu o comunicado. O que é a Libra? A Libra é, digamos assim, o que vai substituir a CBF, né? É uma associação aí dos clubes brasileiros que pretende tomar conta da Série A e da Série B nos próximos anos, né? É pra isso que tá se organizando. Então, basicamente só faltava o Bahia. Bahia estar negociando, negociando, rapaz isso, rapaz aquilo, e acabou fechando agora o acordo. O Belintani disse, entre aspas, A Libra parece ter um lado mais sólido financeiramente, mas nenhuma opção é totalmente boa. Foi palavras do Belintani, que é o responsável por esse tipo de negociação, né? Porque sobrou pra ele, digamos assim, esse cargo, né? Que ele sabe fazer bem, eu acho que sim, você acha que sabe. Vamos pra frente, galera. Mais informações pra você, vamos pro terceiro notícia. O time treinou hoje de manhã, viu? Só pra você saber, vai treinar amanhã de novo. E aí depois é o jogo, domingo. Então teve esse treino hoje, 9 da manhã, amanhã de novo, e depois domingo é o jogo. Não sei se vai ter treino no dia do jogo, domingo, será? Vamos lá. Número 4, novo contratado. O novo contratado do Sub-17. Ele tem 15 anos. É o Matheus Belúcio. Ele chega do SKA Brasil de São Paulo. E correndo aqui pra você, como informações relevantes, eu queria falar que o Bahia foi o quarto time que mais gastou nessa janela de transferência, sim, do Brasil todo. Pra você ter uma ideia em valores, o Flamengo gastou 123 milhões e foi o primeiro. Depois o segundo, o Vasco, até agora, 89 milhões. Depois o Grêmio, 59 milhões. E o Bahia, o quarto que mais gastou, 33 milhões, só que não conta a transação do Diego Rosa. Não tá contabilizado porque não se sabe os valores, não foi divulgado, não se sabe. E aí, meu amigo, se entrar, o Bahia chega lá, encosta lá no Grêmio, vai lá pra cima. Bom, beleza. O Bahia gastando bastante, bom investimento que estão fazendo com carinho no nosso esquadrão. Vamos seguindo, vamos seguindo. Nós temos mais notícias aqui, ó. Sabe quem que é? Albert Castelho. Albert Castelho. Ele é o diretor do CIT. Ele é um diretor do CIT que tá morando aqui em Salvador pra tratar do tema Fonte Nova. O CIT planeja adquirir a Fonte Nova nos próximos cinco anos adquirir o direito de administrar. Fique claro. Atualmente, ele tá morando aqui pra tratar desses assuntos, mas a curto prazo a respeito de vantagens, mais vantagens para os sócios torcedores. Então, eu queria dizer, o Albert Castelho tá aqui pra isso. Vamos lá, seguindo. Já perdi terminar, tem mais notícia? Bom, a última notícia que faltou, e a que mais, acho que talvez, importa aqui, é como que vai passar a Copa do Nordeste e aonde, em definitivo. Me explique. Vamos explicar aqui, pra ficar claro, com valores e tudo. Peço gostei. Se você ainda não deixou, muito obrigado. Se inscreva no canal, meu amigo. Ou minha amiga, né? E aí é o seguinte. Copa do Nordeste vai passar. Onde é que vai passar todos os jogos? Antigamente passava no Nordeste FC. Nordeste FC não vai transmitir mais. Onde é que vai passar todos? Que você pode assistir qualquer jogo, sempre. Garantia. São três opções. DirecTV Go. Presta atenção. Se precisar voltar o vídeo pra ver os valores, faça isso. DirecTV Go. Você pode assinar por R$14,90 mensais. Então, pesquise aí no Google. DirecTV Go. E Sky. Quem tem Sky vai ter que pagar também R$14,90 a mais pra poder assistir. Quem já tem Sky. Então, todos os jogos. Estou falando de todos. Essas opções é pra todos os jogos. Se você pode também, na Sky, assinar por R$44,90 e comprar o... Em vez de pagar por mês, pode pagar R$44,90 e comprar o campeonato todo pra você assistir de uma vez só. Na Claro TV também vai passar todos os jogos. Atenção, hein? Esses que eu falei, esses três, DirecTV Go, Sky e Claro TV, é um canal que foi criado chamado Nosso Futebol, que vai transmitir, né? E lá na Claro TV, você vai pagar R$19,90 a mais por mês do que você já paga. Detalhe, então. Pra quem tem Claro TV, é esse valor R$19,90 por mês, mas vai ser de graça, vai ficar aberto pra você assistir sem pagar mais nada, você que tem Claro TV, até o dia 22 de janeiro, ou seja, vai passar esse jogo, aqui pelo que eu tô lendo aqui das regras, do Bahia na Claro TV, porque vai estar disponível até dia 22, depois você vai ter que pagar. Mais informações, esse jogo do Bahia vai passar na ESPN, ESPN e Star Mais, peraí que eu vou explicar. Esse jogo do Bahia e o jogo do Bahia e Fortaleza, são os dois jogos dessa primeira fase da Copa do Nordeste que vão passar na ESPN e no Star Mais. Então, por exemplo, a ESPN é um canal fechado, se você tem já acesso a ele por meio de alguma assinatura de antena parabólica, alguma coisa, você já poderá assistir esse jogo então, e o do Bahia e Fortaleza também, que vai acontecer dia 14 de fevereiro. Se você tem Disney, você pode, o Disney Plus, né? Que você, o Disney lá, o Stream, se você tem, você pode assinar o Star Mais, que você vai pagar um valor a mais, acho que é 30 e quantos reais, você vai ter acesso a uma programação toda, inclusive, esses jogos, Sampaio e Bahia e Bahia e Fortaleza. Vamos lá, quem mais vai transmitir? SBT. O SBT vai transmitir dois jogos por rodada, SBT TV aberta, TV era tua aqui na Bahia, né? Ele vai transmitir dois jogos por rodada da Copa do Nordeste. Esse daqui de domingo, Sampaio e Bahia, não vai passar no SBT, certo? O que vai passar no SBT, na programação deles, né? É o Bahia e Fortaleza, dia 14 de fevereiro. Esse que tá, claro, aí vem a segunda fase, quem se classificar, aí é outra história. Aí vai ter mais, vai ser divulgada a nova programação nesses canais. Mas é isso. Se você ficou com dúvida, volte, entenda novamente, tá bem explicado. Deixe aqui nos comentários, pode perguntar no comentário que eu respondo pra você a sua dúvida. Pode, vai na fé. Se inscreve e deixa o gostezinho. Muito obrigado, meu querido. Deus abençoe. Bora, Bahia! Tchau, tchau.